As chuvas fortes dos últimos dias têm preocupado os moradores da cidade de Pindaré-Mirim. No início da semana, a combinação da chuva com os ventos fortes causou muitos transtornos para os moradores da cidade. Com a intensidade do período chuvoso, o nível do rio tem aumentado rapidamente nos últimos dias. E algumas localidades já começam a ser ameaçadas pela cheia do rio Pindaré. Nós estamos na Rua da Telma, no centro da cidade de Pindaré-Mirim. Para que você tenha ideia de onde nós estamos, eu vou usar como referência o Engenho Central, que fica a cerca de 300 metros daqui. Todos os anos, essa rua é uma das primeiras a ser atingida pela cheia do rio Pindaré. Meu cinegrafista está mostrando agora para você que algumas casas aqui já não há mais condições dos moradores permanecerem. Quem insiste em ficar tem que sair de casa com a ajuda de Canoas. O seu Paulo Maciel foi um dos moradores que precisou da ajuda de Canoas para tirar os móveis de dentro de casa. Ele reclama da falta de providências do poder público para evitar a enchente de todos os anos. Eu gastei 300, está muito fácil não, porque a gente já tomou muita providência, a gente já foi atrás dos políticos aí, dos responsáveis pela obra, não aparece nenhum. Para mim conseguir um barro para botar a bia em frente da minha casa, eu gastei 300 reais e botei em carroça. Não veio mais ninguém aqui tomar providência de nada. Todo ano essa situação? Todo ano essa situação, todo ano. E aí tem que pegar a Canoa e se virar como pode? Quem tem Canoa é uma boa, e quem não tem, fica difícil para quem não tem, né? O senhor mora onde, senhor Raimundo? Essa casa do dia. Todo dia? Todo dia, de segunda a sexta, todo dia, levar e buscar. Ainda tem outro que está para trás, mas a gente vai estar de buscar a malhazinha. Aí tem que ir de manhã, duas vezes por dia eu vou aqui. Não tem jeito? Não tem jeito, a gente não pega no outro, tem que botar o peito na água. Tem que levar, não pode faltar na aula, né? Isso é de todo dia, de segunda a sexta. Tá com medo dessa água chegar até subir mais e o senhor ter que sair de sua casa? Não, o medo a gente tem, né? Mas se chegar, a gente não pode fazer nada, tem que sair. Já estou acostumado mesmo, quase todo ano eu saio daqui. Eu alugo o carro aí para cima e saio da casa, largo a casa aqui, porque a gente não pode ficar de molho. Mas de todo ano tem que, quase todo ano tem que sair de casa. As donas de casa, Catiane Almeida e Solange Lima, são outras que também reclamam da situação na rua da Thelma. Segundo elas, a cheia do rio tem trazido muitos transtornos para quem mora no local. E o medo agora de dormir, que as crianças dormem aqui, no colchão, e o medo de entrar as cobras aqui, que entra muita cobra, aqui anda muita cobra. E todo ano tem essa luta, os moradores aqui saindo de canoa, né? Para fazer as suas atividades. É um sofrimento e o prefeito podia tomar uma providência com isso aqui, com os moradores, né? Porque é muito triste as crianças aqui, ó, vindo daquela mulherzinha ali, ó, tem que trazer as crianças com canoa para o colégio, levar e trazer, né, sair para o colégio, é muito ruim. Tem cinco anos que eu estou aqui e tem cinco anos que ocorre essa mesma coisa. Aí ano passado eu tive que mudar para a casa da minha sogra, ano retrasado também, por conta que enche aí a água do rio, acaba entrando pelos canos, e aí não tem como a gente usar vaso sanitário, não tem como a gente usar banheiro, essas coisas porque fica tudo cheio de água, aí devido a água ser por baixo, acaba que não tem como dar descarga porque a fossa não tem a capacidade de sugar, né? Aí o que que acontece? Eu gostaria sim que tomasse uma providência, porque é muitos moradores que sofrem com a mesma coisa, e principalmente cobras, muita cobra aqui no local, muita mesmo. Perigo, né? Perigo demais. Aí eu gostaria que, tipo assim, se pudesse, né, tomar alguma atitude, seria bom para todo mundo, porque isso é todo ano. Esse ano eu vou ter que mudar de novo, porque ali já está cheio. Nós estamos agora no quintal de uma residência da dona Isabel Cardoso, ela é aposentada, e nesse momento a Defesa Civil já verifica a situação, parte do quintal já foi tomado pela água, e a dona Isabel teme que essa água chegue até aqui, a residência. Segundo ela, todos os anos isso acontece, não é isso, dona Isabel? É, vem, nós vamos para o colégio. Fica difícil, né? Fica tudo cheio aqui, não tem como a gente, aí a gente leva a gente para o colégio. Mas a senhora, o ano passado, teve que sair de casa ou permaneceu mesmo com a água? No ano passado eu passei aqui. Mesmo com a água dentro de casa? Mesmo com a água dentro de casa. Difícil, mas... É difícil, mas... Não tinha para onde ir, era aqui mesmo, né? Nessa quinta-feira, a Defesa Civil Municipal esteve vistoriando a Rua da Telma e falou sobre as providências que devem ser tomadas. A gente está acompanhando, né, as famílias fazendo monitoramento das áreas, estamos fazendo também os recadraxamentos, estamos vendo, acompanhando diariamente o nível do rio e estamos fazendo orientação às famílias que estão submersas sobre a água. Uma vez, famílias que não têm mais condições de ficar com aquela casa lá, que a água já entrou, já atinge um certo nível, essas famílias devem receber algum tipo de auxílio, devem ser encaminhadas para alguma escola, algum abrigo? Sim, nós já temos escolas disponíveis, né, nós já fizemos uma solicitação para a Secretária de Saúde, juntamente também com a Assistência Social, que está sempre acompanhando as famílias que estão desalojadas. Ainda de acordo com a Defesa Civil, se a situação do rio oferecer riscos a mais pessoas, um plano de ação envolvendo várias secretarias deve ser acionado para ajudar os desabrigados. No plano de contingência, a gente tem todas as secretarias que estão em parcerias, né, principalmente também a da Saúde, a Secretaria de Assistência Social, a Secretaria de Educação, juntamente com a Prefeitura Municipal de Pindaré Mirim.